Rapaziada, estou indo viajar agora, vou ter que abandonar você, amor. Sim. Mas é por um bom motivo, inclusive, a Aninha vai ficar aqui. Tá dançando aí, Aninha? Virou tiktoks? Tô tentando, mas eu vou ficar com a Natália. Você vai o quê? Vou ficar com a Natália, a gente vai. Pois é, amor, inclusive tô indo porque meu motorista tá chegando. Beijos. Beijo, tchau. Beijos, amo você. Deixa eu ir porque, mano, simplesmente vou ter que dar adeus aqui pra essa casa durante algum tempo, entendeu? Eu vou dar adeus pra cidade, né? Tô indo embora agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Chegamos aqui em Curitiba, rapaziada. A galera já tá aqui, todo mundo saindo. Vai, Naldão, aí. Nossa senhora. Que isso, mano? Tá tudo bem? Vamos te dar a priorização pra filmar a imagem. Você me desculpa, viu? Inclusive, você dormiu bem no avião, hein? Se foi uma coisa que você fez, eu ia dormir, viu? Tô me vergonha agora. Não filmei aqui no canal, não. Mas tá gravado na memória. Mas tá gravado na memória, é. É pior. É pior. Nunca vou me esquecer. Mas enfim, vamos agora pro hotel porque amanhã tem show aqui em Curitiba. Rapaziada, acabei de chegar aqui no quarto do hotel, mano. Olha só, a gente entra aqui, entendeu? Deixa o cartãozinho ali. Já temos aqui o meu quarto, né? Minha mochila que eu deixei aqui. Tem alguma coisa passando aqui na televisão. Tem aqui essa mesa bonitinha. Algumas coisas pra comer aqui. Tem aqui também uma geladeirazinha com algumas coisas pra tomar. Duas camas. Não sei pra quê. Não sei com qual que eu vou deitar. É, eu acho que eu vou escolher a de cá. Uma coisa que eu não vi ainda foi o banheiro, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que acende a luz? Achei. Gostei do banheiro, hein? Olha só, bem grande, espaçoso. Olha o chuveiro, igual lá de casa. Um secador de cabelo. Funciona. Tem um outro espelho aqui. Enfim, rapaziada, é aqui que eu vou passar a noite hoje, entendeu? Amanhã a gente tem um show aqui em Curitiba. E, mano, já pedi aqui uma coisinha pra eu comer, entendeu? Pra eu jantar, porque eu não tinha jantado ainda. E vamos esperar chegar, né? Pra eu jantar. Se liga, rapaziada. Chegou aqui já a minha janta, entendeu? Pois é, não vou comer uma comida agora à noite. Simplesmente porque tá muito tarde, mano. Então a única coisa que tava aberta era simplesmente um fast food. Então vou comer um fast food, dormir. Amanhã temos um show aqui em Curitiba. Falou? Rapaziada, é o seguinte. Já tamo no outro dia aqui e o Reinaldo me fez um convite um tanto quanto peculiar. Estava eu no restaurante, quando ele me liga e fala, Brenner, quer comer comida? Já pediu comida? Se pediu, cancela. Porque a produção colocou pra mim um banquete. É. Olha isso. A produção preparou só pra ele um banquete. Que, juro, alimenta cinco pessoas. Família. Isso aqui é meu prato, tá? Com comida dele. Esse aqui é o prato dele. E ainda sobrou isso tudo. Batata pra caramba, ó. Feijão, farofa. Aqui tinha carne, mas eu comi purê de batata. Inclusive, eu queria saber por que tem coisa verde no purê de batata, mas tudo bem. É, Naldão. Não dá pra dispensar não, Brenner. Também que você me chamou. É. Tem fartura, variedade. A gente vai comer parmejana e filé ao mesmo tempo. E o melhor de tudo, juntos. Juntos. Pô, coisa boa isso aí. Aqui, você sabe que hoje o show é em Curitiba, né? Hoje é em Porto Alegre, não? Não, não é em Porto Alegre. E eu descobri o seguinte. A gente não tá em Curitiba. A gente tá em outra cidade. O quê? É perto de Curitiba, mas não é Curitiba. A gente tem que comer rápido, então, pra gente não atrasar pro show. Exatamente. Vamos comer logo? Porque daqui a pouco o show começa e a gente nem tá na cidade que a gente deveria estar, entendeu? Olha só, rapaziada. Tamo chegando aqui, ó. Renaldon tá aqui, diretor, brabo. Olha ali. Ali, pelo visto, é o palco, ó. Deixa eu ver. Tamo conhecendo aqui. Ó, estamos agora entrando aqui pra conhecer. Ó, Renaldon tá gravando um vídeo também. Caraca. Sério, olha o tamanho disso, rapaziada. Esse é o lugar que vai ser o show, mano. Olha o LED gigantesco e olha essa plateia, mano. Olha o tamanho disso aqui. Cabe muita gente. Cabe muita gente. Naldon, tá nervoso? Não, mano. Não estou feliz. Tá feliz? Imagina isso aqui tudo lotado, mano. Imagina tudo muito interessante. Mano, olha essa cena, mano. Ei, Breno, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Será que eles vão cantar isso? Claro que não, mano. É, verdade. Da hora, da hora. Vamos então pro camarim, que agora eu tenho que colocar roupa e você também tem que colocar sua roupa. Mano, tô muito nervoso, Breno. Tá muito nervoso. Vamos embora. Vamos embora. Rapaziada, olha só. A gente subiu aqui, ó. Onde fica as últimas fileiras aqui em cima. E dá pra ver. Olha só. De pertinho aqui a gente consegue ver até melhor. Mas é longe, né? Longe. Mas assim, pelo menos dá pra ver que a pessoa que estiver na frente consegue ver com a mesma qualidade de quem tá aqui atrás. Com a mesma qualidade. Não muda nada, entendeu? Inclusive, olha só. Vários artistas que já fizeram um show aqui, né? Show não. Peça, qualquer coisa. Olha só. Nelson Freitas, Marco Luke. Cadê? Isa TKM? Você lembra disso? Caramba. É da NIC. Caramba, mano. Um monte de gente já fez peça aqui, ó. Olha isso. É muita gente mesmo, mano. E agora, Rinaldo Elson. É o Michael Jackson, mano. Cadê? Onde você viu o Michael Jackson? Não. Olha isso. O Roberto Carlos, mano. O Arlindo Cruz. Da hora. Da hora. E agora, Rinaldo. Vamos lá, né? Vamos descer e vamos pro camarim agora de verdade. Tamo passando som. Fazendo teste de som. Pra ver microfone, altura e tudo mais. Pertinho aqui do palco, a gente tem o camarim. Que a gente vai ficar, tá? Aqui é um dos camarins, que é do palhaço, no caso. Porque ele tem que fazer maquiagem e tudo mais. Demora bastante. E aqui é o camarim meu e da Larissa. Né, Lala? Só que tem um intruso, você viu? Só que tem um intruso. Pode ser limpa a hora? Rinaldo, você sabe que seu camarim é do outro lado do palco. Quero ficar com vocês aqui. Não é querer, não é poder. Deixa eu te falar. Deixa eu te dar uma respirada na minha máquina. Mas isso aqui é pra quê? É pra... Posso ficar boa? Posso ficar boa? Só respira. Só respira. Isso. Sente relaxando. Gostei. Gostei. Eu acho que eu tô falando até melhor. Eu consigo até cantar. Nudim que eu saí de cá. Não? Bagunça aqui não. Não é com essa bota aí. Tá. Desculpa, desculpa. Ó. Temos água aqui pra gente tomar. Um sofazinho que tá com a minha mochila aqui. Inclusive esse boneco aqui, ó. É um boneco que eu uso no show. Olha só. Um B bonitão aqui, ó. B de bola. B de Larissa? Achei que era B de bola. Bola de basquete, bola de futebol. Entendi, Larissa. Então tá. Então, Rinaldão. Pode ir, então. É pra você ir embora? É pra você ir lá pro seu camarim. 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 Ah, que é o nosso. Pelo amor de Deus. Essa era brincadeira. Será que ele acreditou? Ele ficou triste. Ficou triste. E agora? Será que ele vai trocar os personagens dele? Como assim? Ele vai votar agora Nicholas e Biel. Não vai dar a gente. Meu Deus. É. Já era. Rapaziada. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Já tá lotado lá fora, hein? Mano, eu tô com medo. Tá lotado aqui dentro, na verdade. Cê sabe, né? Tô com medo demais. Mano, agora já era. Agora já era. É, é, é. Eu vou tentar pegar o som que tá fazendo ali agora. Pera aí. Vamos ver se vai dar pra escutar alguma coisa, ó. Olha isso. Tá passando um videozinho. E é um videozinho que passa, tipo assim, de recomendações de segurança e tudo mais. Coisa do teatro mesmo, tá ligado? Depois desse vídeo, vai abrir a cortina. E aí sim, cês vão ver a galera gritando. Mas ainda não vai ser porque a gente vai entrar, tá ligado? Aí eles vão gritar porque provavelmente eles vão achar que a gente vai entrar. Mas ainda não. A gente vai entrar num momento bem estesivo. A cortina que tá ali, ó. Não sei se cês tão conseguindo ver. Mas ali tem uma cortina. E essa cortina vai abrir agora, mano. O Renal tá até ali, ó. Preparado já. Mas a gente não vai entrar agora. É só pra ver mesmo, tá ligado? A gente quer ver a reação da galera, né? Ó, ó, vai abrir. Olha só, rapaziada. Vai abrir, ó. Olha o tanto de grito, mano. Olha o tanto de gente. Caraca, olha isso, rapaziada. Vai abrir a cortina. Vai abrir a cortina. Ó, cortina abrindo. Olha isso, rapaziada. Preparado? Ansioso? Bora. Então vamos embora, ó. Olha, olha. Caraca. Rapaziada, é o seguinte. Já estou aqui no quarto, inclusive deitado pra dormir. E mano, é isso, entendeu? Fui embora lá de BH. E agora estamos fazendo aí a nossa turnê pelo Brasil com o show, tá? Com o show do Enaldinho. Inclusive vai ser muito legal. Dá uma olhadinha aí se a gente não vai pra sua cidade. E se vocês deixarem muito like, eu posso gravar mais vlogs dessas viagens nossas, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho